E aí seus inteiros, e aí suas inteiros, e aí suas inteiros, que foram amores, é que é o Gamer do Interior, pra dar um recadinho rápido antes de começar o vídeo. Tá afim de ganhar a camisa do canal como essa aqui, tá bom? Com a logo do canal, lembrando que a gente tem parceria com a Desportes de Birigui, é simples, já se inscreve desde já, e manda pra todos os seus amigos. Chegando em 2 mil inscritos, teremos uma camisa dessa pra você de qualquer lugar do Brasil. Em 5 mil inscritos, teremos duas camisas dessa aqui. E em 10 mil inscritos, teremos, além das camisas, teremos o sorteio de 1 PES 2019. Se chegar em 20 mil, o sorteio 1 PES e 1 FIFA, mas vai depender de você, tá bom? Então, já senta o dedo no botão de curtir esse vídeo, e não esquece de se inscrever na bagaça. Manda pros seus amigos, falou? Camisas do canal Gamer do Interior, é pra você. Não vai custar nada, é só se inscrever no canal. E deixa o like pra ajudar, hein? Valeu, fui! Bom vídeo. E aí, seus inteiros nanos, e aí, suas inteiros nanos, quem fala é Maurício. Chegando é o Gamer do Interior, pra continuar nosso modo de Master Liga no Playstation 1. É que nosso Dinamo de Kiev não estivemos tendo bons jogos no último vídeo, né? Quem assistiu o episódio número 2 viu que a gente não tava muito bem. Acho que agora vai, pode ser que mude, né? É um novo dia. Vamos ver o que a gente consegue, né? Thierry Henry veio pro nosso time, não teve uma baita atuação. Fez dois gols, Thierry Henry, já é um começo. Mas vamos aí, pô. Vamos aí que dá pra melhorar ainda. Precisa melhorar se quiser... É... Se quiser subir... A equipe do Dinamo de Kiev. Não, peraí, pra cá. Como é que tá aqui? Ixi, Mario. Mano, esse Degueda vive mal das pernas, né? Vamos ver. Thierry Henry tá bem, então ele joga. Vou colocar o Miranda aqui. Baruha não tá bem. Eu vou colocar o Castoro. Os Amepov aqui. O Stromer eu vou colocar o Volarder. O Cécio é outro zagueiro. Eu vou colocar o Cécio aqui. E é isso mesmo. O capitão da equipe é o Thierry Henry. E bora... Não, é... Cobradores, né? Pênalti é Thierry Henry. E... É, tá bom assim. Bora pro jogo. Outro, só salvar. Beleza, agora sim, hein? Bora pro jogo. Ih, eu nem vi contra quem que era. Opa, merda. Não vi contra quem que era. Caramba. Tá bom, só valendo. Começa aqui o jogo abagaceira. Vem trazendo aí. O adversário é que eu não vi o nome. Thierry Henry. No Miranda. Miranda girou bem ali o... Deu um jeitinho de ver aqui. Eu sou muito zica, né? Estamos jogando contra o Leeds e o United da Inglaterra. Olha que bela bola, Miranda. É contra o Leeds. Miranda cara a cara. Perde a primeira ali o Miranda, hein? Olha a equipe do Leeds. Bateu no gol na trave. Maluco. Que perigo, velho. Thierry Henry achou o Miranda. Vai, Miranda. Vai, Miranda. Cruzamento na cabeça. Olha o gol. Castoro. Faz o primeiro da equipe do Dinamo. Olha como vai o Castoro. Pra dentro da área dominou no peito. Sem deixar cair. Estou para a rede de Castoro. 1x0 o Dinamo de Kiev em cima do Leeds. E aí o Thierry Henry ajeitou no Miranda. Vem trazendo o Miranda pra dentro da área. Miranda. Cruzamento no Castoro. De cabeça. Golaço. É do Dinamo de novo. Belo roco. Olha como subiu o baixinho. Castoro cabeceira na gafeta do goleiro do Ninho. Já fez cagada. Robby Kane. Zame Pove. Vem demais. Eita, lasqueira lascou. Zame Pove. Defende de novo. Maluco. Contra golpe. Ximenes. Ximenes. Não, tinha saído. Não, tinha saído. Não, tinha saído. Boa, não saiu. Miranda. Cruzamento no Thierry Henry. De cabeça. Não, Castoro de novo. O baixinho do Castoro de 1,73. De novo. Head trick do Castoro. Ai, nossa. Tá valendo bola pra equipe do Leeds. Tira as agas do Dinamo de cabeça. Tira aqui do Dinamo. Ai, sobrou. Robby Kane. É do Leeds. Ai, que cagada, mano. Ai, sem chance pro Volander também. Volander não, pro Zame Pove. Último lance do jogo. Tira daí a equipe do Dinamo. Sobrou dentro da área. Olha os gols aqui, ó. Não pode, mano. Olha os gols que leva, velho. Tá tirando também, né? Olha, mano. Olha lá. Olha lá, velho. Vamos lá pra frente. É fim de jogo. Vence a equipe do Dinamo. Mas olha que sofrimento, hein? Maluco, que sofrimento. 3 gols do Castoro de um lado. Ai, nos últimos 15 minutos, tomou um apavoro. Fez o primeiro tempo impecável. A partir dos 30, no segundo tempo, começou a tomar... A pavorinho dos caras. 21 créditos nós temos aqui. Não dá pra comprar ninguém ainda. Vamos lá. Vamos que vamos, que o Chão não pode parar. Eu acho que é isso aí mesmo. Olha o Ajax. Castoro dominou o Castoro. Vem pra cima o baixinho. Castoro, cara, cara com o goleiro. Uh... 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 Laiala girou errado. Tava bem o Volander. Ih, lasqueira. Bola na frente. Uh... 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 Hoidon... Hoidon quase... Quase, quase que abre o placar aqui agora, hein? Tira... Uh... Lasqueira. Olha que jogada. O cara teve uma, duas, três, quatro, cinco chances, velho. Olha ele fazer mesmo. Hoidon abre o placar pro equipe do Ajax. Olha que bola na frente. Não vai não, goleiro. Olha o gol. Ah... 2x0, 2. Gols do Hoidon. Olha o Zamei. Pô, dando o pé do Hoidon. Você é louco, mano. Che aí, Henry. Fez um, dois, no Castoro. Thierry, Henry. Gol! Thierry, Henry. Cara, cara. Ali no primeiro chute do Henry, hein? Fez um, dois, com o Castoro. Saiu na cara do gol, Henry. Lamentável pro goleiro. Negada, cruzamento. No Castoro. Tira a zaga. Voltou, Espinas. Estufa, Reggio. Camisa número oito, Espinas. A zaga atirou, voltou no peito do cabelo do Espinas. Estufa. Ele vai matar. 2x2. 2x2. Fez um, dois, com o Thierry Henry. Castoro, camisa 10. É a chance da virada Castoro pra fora. Você é louco. Aí não, mano. Deixa o... Espinas cobrar. Espinas colocou na área na cabeça do Castoro. No rebote, Maurício. É o gol da virada. É... Sabe de quem? Sabe de quem? Do capitão nessa equipe. Ele ia bater o escanteio. Falou, não, Espinas. Bate aqui que eu vou pra área, papai. Vou fazer o meu. E fez o da virada 3x2. Ó o Layala, hein? Ô o Layala! Nossa, que pariu. Calu empata tudo de novo. Beleza, hein? Nossa. Se na Série B tá assim, na Série A eu tô lascado. Ai, 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 ai. Ah, não. Olha os gols que levam, mano. Nossa, velho. Olha lá. Nossa. Bateu no gol, bolado. E empata tudo de novo. Tem que respeitar o capitão. Com o carro do Maurício, no campo do Zoitner. 4x4. Você é louco? Que jogo que é esse, gente? 4x4. Para. Viu no degueda. Vai pra cima. Vai pra cima. Pra fazer o terceiro dele. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Do dinamo do dinamo do dinamo de quem é o terceiro dele. O terceiro, o quarto e o quinto gol do dinamo, os barreiros dos pés do capitão. Esticou no Maurício. Esticou no Maurício. Esticou no Maurício. Agora sim. Agora virou o farro do boi. Cruzamento no Castoro. Dentou no rebote. Castoro estufa. Goal. 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 Errou o carrinho. Rapaz, Celo. Que jogo, mano. Que jogo. Ó, 29, hein? Tem uma grana da hora. Resultados. Fianor. Rapaz, nem Ajax, nem PSG. Fianor. Meu Deus. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Temos aqui 28. Não dá pra comprar ninguém ainda. Vamos ver se a gente traz um outro zagueiro, um meio, um goleiro da hora. Falou? Muito obrigado a vocês. Se inscreve no canal, deixa o like. Até a próxima. Fique com Deus. Até mais. Se você estiver vendo pelo Facebook, curte a página e compartilha pra galera no Face, hein? Fui! Tchau, obrigado!